Boa noite, meus lindos, minhas lindas. Aqui, ó, noite linda, chuvosa. Olha o chãozinho todo molhadinho, as plantinhas como tão felizes. Esse ventinho fresquinho, natural, sem poluição. Olha o ventinho linda, perto de chuvosa. Olha lá, eu passando no ônibus da escola. Lá na frente, tá vendo? Tô bem tranquilo, calmo aqui. Essa rua que eu moro aqui, me levou um pico de barulho. Tudo na paz.